Hoje eu trago pra você três motivos para você não assistir The Walking Dead, Daryl Dixon. Então, sem enrolar no vídeo, eu quero começar que Daryl está lá na França. E ele deu uma entrevista, no caso o ator Norman, deu uma entrevista falando olha, o Daryl vai estar na França e lá é outra língua, o Daryl não fala francês. Então ele vai ter que tentar compreender os gestos ali, é um território novo. Isso é mentira, tá? Eu assisti três episódios, foi o que saiu até agora, até essa gravação de vídeo. E o Daryl, todo mundo que ele encontra fala inglês. Todo mundo que o Daryl encontra fala inglês. E se a pessoa não falar, tem alguém do lado que fala. Segundo ponto, há várias cenas toscas que não agregam em nada pra história e há várias cenas assim que você fala, pô, até pra uma história inventada de zumbi tá demais. Você lembra quando o Glenn caiu lá naquela lixeira, que o cara se matou, caiu em cima do Glenn e ele caiu ali no meio de um monte de zumbis e não havia como escapar? Pois bem, aqui no segundo episódio o Daryl faz exatamente igual. Primeiro ele deixa a arma num canto lá, pro maluco vir pegar assim. Tava nítido que o cara ia vir pegar assim, pô, o Daryl... Ah, enfim, né? O roteiro foi esse. E aí o Daryl cai nesse fosso cheio de zumbis, tá? Ele cai no fosso cheio de zumbis. Novamente, ele cai no fosso cheio de zumbis, ele não quebra uma perna, ele não torce um tornozelo, ele não tem uma luxação num dedo, nada, absolutamente nada, e nenhum zumbi pega ele, entendeu? Então assim, é tipo, foda-se. E o último motivo é porque The Walking Dead e Daryl Dixon podia chamar-se uma The Walking Dead, tá? Porque assim, o Daryl tá andando por aí, tá andando de boa. Alguém vai vir capturar ele, porque alguém sempre captura o Daryl, né? Aí ele vai lá, ou ele faz amizade, igual ele fez com essa moça aqui, tá? Porque, ah, ele tava junto com a Isabel, era um grupinho de freira, beleza? Ou ele faz amizade, e aí a moça fala, nossa, olha, tem um local que há muitas coisas lá, tá? Há muitos recursos lá. Só que tem um vilão, tem um malvadão lá, que ele fez todo mundo de escravo. Ele pegou tudo, ele pegou tudo do local. Aí o Daryl fala, deixa com o pai. O pai foi capturado por vocês, que não deram conta de matar o outro lá, Mas o pai vai lá, o pai vai resolver. Então é isso, tá? Que já aconteceu já, né? E assim, as histórias são sempre as mesmas, tá? Aí, beleza, depois ele deixa o grupo. Ou um acontece igual aconteceu no mosteiro, tá? Ele chega em algum local, o local tá rodando perfeito, bonitinho, e ele dá conta de destruir o local, porque ele já tretou com alguém, tá? Igual o Rick chega em Alexandria e destrói ela no começo. Eles chegam na prisão, ah, mas a prisão tava tomada por zumbis. Tudo bem, eles montam a prisão lá e o governador vem e destrói. Aí eles não refazem a prisão. Qualquer lugar que eles chegam. Qualquer lugar que eles chegam. A Andrea chegou lá com o governador e também destruiu o local. Pô, chegaram na fazenda, destruiu a fazenda. Mas não tem um local que esse grupo chega aqui que seja só um. Então, assim, aí vocês vêm defender os caras? Não, pô, eu defendo os zumbis, né? Então é isso, esses são os três motivos. Se você concorda, comente aí pra gente. Se você não concorda, comente por que você não concorda, beleza? Não esqueça de deixar seu like, seguir a gente nas redes sociais e acessar o hqsumcafé.com.br.